Urgente, família! Curso de trader gratuito, com um especialista que já está trabalhando no mercado há 15 anos e ganhando muita grana. Pra você que quer saber mais, pra você que gostou da ideia, quer trabalhar com isso, mas não quer pagar, ou se você também só tem curiosidade pra saber como funciona, o que é e o que tem dentro, vou mostrar pra vocês como foram os dois últimos cursos deles totalmente gratuitos. Vamos comigo! Nós aprendemos, no primeiro, dois tipos de análise técnicas, como mexer no MT5, sobre a macroeconomia e sobre robôs. No dois, nós aprendemos sobre tendência, volume, médias móveis, tipo de trader, stops e lotes, os melhores horários para entrarem em operação, a gestão, o que é o dinheiro e a sua mente e o trader. Tudo isso gratuito! E por que eu falei pra você que é urgente? Porque você só tem até o dia 15 pra se inscrever, família. Não perca essa oportunidade! São seis aulas, totalmente gratuita. Você só precisa entrar nesse link aqui, se inscrever, deixar seu e-mail. Mas, Johnny, por que deixar meu e-mail? Porque pelo seu e-mail é onde ele manda os links das lives que estão acontecendo no exato momento, pra você poder entrar e só poderá entrar quem está cadastrado. Então, corre, quer saber mais? Entra no link que eu vou deixar na descrição aqui. Vou deixar também no primeiro comentário fixado. Olá, família! Sou o Johnny do canal Melhores Indicações. Sejam bem-vindos! O único canal focado em trazer pra você produtos, serviços e cursos, pra você não ser enganado na internet e não perder o seu dinheiro suado. Se você já gostou de tudo, tenho mais um presente pra você. Você entrando nesse link, se cadastrando e você mandando o seu próprio link de divulgação pra o máximo de pessoas que você conhecer, você pode estar concorrendo ainda a uns prêmios. Entra nesse link aqui que você vai amar. E um dos prêmios, se eu não me engano, o primeiro, é R$ 8.000. Então é isso, vamos pra cima. Um abraço, um beijo, melhoria de vida sempre. E fica com os próximos vídeos.